E aí, galera, tudo bem? Bem, estamos aqui de novo no DCS Word AV8B Nard Attack. Vamos fazer mais um Case One aqui na reta final, só que agora vamos colocar um pouquinho de vento. E vamos colocar a visibilidade mais baixa. Eu não tenho o procedimento do Case 3, eu tenho só do Case One. 2 e 3 disseram que é a mesma coisa. Ainda tem que procurar em algum manual e tentar simular aqui. Então, vamos pegar a mesma missão anterior e vamos mudar o horário. São 18h35, vai estar mais escuro. Não vai precisar usar o óculos, mas já está. A ideia é dificultar um pouquinho mais, por isso acompanha aí. Vamos ver o que vai dar. Case One, quase noite, quase noite. Vamos mudar isso aqui. Vamos mudar isso aqui. Agora um pouquinho mais para a esquerda. Vamos colocar uma luzinha aqui, que não é de ferro. Isso aqui vira para lá. Opa. Beleza, bora lá. Aqui dá. Só desligar um negócio aqui. Acho que aqui vai dar. Beleza, bora lá. Com chuva ou não, nós temos que pausar. E aqui está mais escuro. Não é... Não é... Não precisa usar o óculos, mas tecnicamente isso aqui já é noite. Só mudar isso aqui para... Está baixo. A embarcação não está à vista. Vamos acelerar aqui. Descer algum pontinho de luz que vai aparecer ali na frente. Espera aí. É só virar esse aqui. Tem que estar me atrapalhando. Bora lá. Pousar no escuro e sem orientação nenhuma. O que é a embarcação? Opa. Já vi? Já vi uma luzinha lá no horizonte. Mais ou menos aqui. Eu acho. Deixa eu ver lá fora. Ih, quebreu, fi. Olha lá a luz lá, ó. É ele sim. É ele sim. Eu nem vou arriscar ligar o rádio aqui, pessoal. Eu nem quero saber o que ele vai falar. Eu tenho de pausar, fi. Faz de conta que a comunicação está tudo ok. Ou você vai pausar como se fosse case one. E for estar escurecendo, fi. Ai, ai, ai. Que frio que eu entrei, fi. Espera aí. Deixa eu acelerar aqui. For estar escurecendo. Está escurecendo. Alguma coisa, ó. Diz que o fuzileiro enxerga no escuro. Vamos subir um pouquinho aqui. Eu não me conforo com esse trem desligado. Sério, meu, fi. Não me conformo mesmo. Tem que ter uma luzinha, senão o vídeo não fica bonito. Aí. Olha lá. A embarcação está ali. Bora lá. E outras palavras. Só no olho. Nada de visão noturna, ó. Atrapalha, fi. Atrapalha. Espera. Não vou usar isso aqui, não. Vai na unha aqui mesmo. Vai na unha. Só subir aqui. Vamos colocar case one noite. Não vou colocar case one nem dois nem três, fi. Eu não sei o procedimento. Pessoal, estou aqui, ó. Já já eu volto aí, ó. Olha lá. Deck limpinho. Dez segundos. Como está de noite, vou colocar mais dez. Um break de 3G. E já vai descendo. 3G, fi. Vai descendo. Dá uma potência aí. Você vai ter de antecipar todos aqueles movimentos, fi. Baixo. 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 Boca. Boca. Acho que eu esqueci de um negócio ali. Boca. Boca 60. Estou alto demais. Já vou falando. É o primeiro que eu faço aqui no Breu, viu? Não vai dar, não. Mais um pouquinho. 60, 90. É, está ruim assinar, pessoal. Dá, dá para pausar. Só o vento que não está ajudando. E outro no visual. Boca 70. Ixi, estou fora demais. Estou fora demais. É, fi. À noite, todos os gatos são pardos, né? 76. Estou achando que esse tempo vai dar. Eu estou achando que esse tempo vai dar e merda. Eu estou achando que esse tempo vai dar e merda, viu? Não vai ver ou não? Bora lá. Eu acho que está tudo ok, viu? De noite você esquece muita coisa, né? Vamos subir um pouquinho aqui. Tem que estar balangando mais que prostituta na esquina, viu? Pera aí, deixa eu consertar isso aqui. Vamos colocar para 80. Vamos tentar reduzir. Estou baixo. Só estou ouvindo as luzes do convol. Esté não vai dar certo. Pera aí, pessoal. Só vou fazer esse vídeo aqui. Noturno é só esse. Estou achando que isso aqui não tem graça, filho. Abaixa o nariz. Abaixa o nariz. Ele vai um pouquinho para frente. Estou achando que esse trem aqui não vai ter graça, filho. Balcal 82. 84. 84. Não estou gostando disso, filho. E... Não tô gostando disso Coroice Ah, vi credo Só travar isso aqui, pessoal Tô vendo bolufa nenhuma aqui Pronto, agora pode achar Ventar o tanto que quiser Que pouso Eu, o que eu vou fazer de novo, pessoal Não vou pausar mais a noite aqui, não Desse jeito, não Eu, hein Dá uma olhada lá fora Ó Pra quem pousou a noite, tá bom demais Pera aí, pessoal Só dá uma rézinha aqui Como eu falei, crianças Não façam isso em casa Não é permitido, viu Pera aí, só ligar um negócio aqui Beleza Só destravar Ó, fi, como tá ventando O bichinho, é só dar uma rézinha Vai rapidinho, fi Crianças Crianças, não façam isso em casa Não é permitido, não E se você bobear, você vai lá pra dentro d'água Não tem os mancebo pra orientar Pra nós, né Tem que fazer esses gatos Pronto, travado Olha aí Caution, caution Generator, generator Caution, caution Generator, generator Caution, ca... A chuva lá fora Uhul O problema é que não chove aqui dentro Né, pessoal Pera aí Só pedir um mancebo ali A chuva Pera aí Pera aí Vê se ele coloca o calço Chief, place the wheel chocks Copy Ah Aê, pessoal Pousado e calçado E aí A chuva Uhul Ha 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 É, pô, não sei se o vídeo vai ficar bom, pessoal Porque o YouTube tá capando os vídeos 4K noturno do DCS Vídeos 4K noturno do DCS E o outubro tá cortando de uma qualidade inacreditável, porcaria Mas dá pra vocês terem uma noção, ó Tá chovendo Tá trovoando Ali, ó Olha o efeito da chuva Case 1 É, noturno Não é case Case 1 3, não, pessoal Não sei o procedimento Espero que o vídeo tenha sido útil Esquece de dar um joinha, não Valeu, fui E aí E aí Tchau